Em nome de meditivos As seis décadas de vida sacerdotal de Dom Geraldo Magela foram comemoradas com festa na Catedral de Londrina, interior do Paraná. A missa de ação de graças teve a participação de amigos, familiares e autoridades da Igreja Católica. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez em São Paulo, como parte do clero de São Paulo, de onde o Senhor partiu para novas missões, como bispo, como orcibispo, como cardeal da Igreja, servindo a Igreja sempre com grande dedicação, generosidade e simplicidade. Que Nossa Senhora da Assunção o acompanhe com forte, que São Paulo Apóstolo esteja sempre a interceder pelo Senhor, para que Deus lhe conceda ainda vigor, coragem, alegria e saúde no serviço do Evangelho. Líderes de outras religiões também prestaram sua homenagem ao cardeal. Com muita fé e satisfação, com muita honra e consideração, participamos hoje nessa cerimônia religiosa, em homenagem da sua iminência cardeal, Dom Geraldo Magelha. Na noite anterior à missa, a apresentação do hino bizantino, Acatistos, fez referência à Nossa Senhora. Afugentando as trevas do erro, a tua passagem, os ídolos caíam, não podendo te suportar, Senhor. E os homens, libertados do engano, a Virgem aclamam. O hino de autor desconhecido representa a comunhão entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. A obra litúrgica é uma composição poética, um dos mais belos hinos dedicados à Mãe de Jesus. Constantinopla usava esse hino pedindo a proteção contra a invasão dos bárbaros, porque Constantinopla era, na realidade, protegida, era dedicada à Nossa Senhora. E nós todos aqui vivemos, entende, intensamente Nossa Senhora, dentro do nosso coração, como Nossa Mãe, acima de tudo. Eu o conheci quando, como meu professor, eu estudava, estudei no Instituto Teológico Pio 11, em Norto da Lapa, em São Paulo, onde ele era professor de liturgia. Então, alguém que nós temos uma amizade de muito tempo, uma admiração pela sua capacidade, sua piedade, sua vida, e pedimos a Deus para que eu conserve, o ilumine e viemos para agradecer a Deus pela sua vida e pela sua missão aqui em Londrina, onde ele, durante tanto tempo, foi o arcebispo daqui. Os 60 anos de vida religiosa de Dom Geraldo foram intensos no serviço à Igreja. Durante o tempo que esteve no Vaticano, o cardeal desempenhou o papel importante, auxiliando o Papa João Paulo II. Tinha muitos encontros, recebia os bispos do mundo inteiro, quantas celebrações também que nós fizemos. O senhor discutia com os bispos? Com os bispos, né? E com o Papa, a gente tinha reunião, pelo menos uma vez por semana. Entre os anos de 99 e 2014, foi arcebispo de Salvador, na Bahia. Lutou pelas causas sociais e lidou com o sincretismo religioso. Lá eu tinha visita permanente às comunidades. Quando eu digo comunidades, não só mesmo aquelas que são tidas como tais, mas as comunidades do povo. Então, eu conversava, eu trabalhava com eles e sempre tive, assim, muita aceitação, graças a Deus. Dom Geraldo também pensou nos mais pobres. Ao lado da doutora Zilda Arnes, fundou a Pastoral da Criança. Foi uma coisa muito, também, especial que eu vivi. E a doutora Zilda Arnes Neumann, ela foi quem, comigo, nós idealizamos a Pastoral da Criança. A entidade hoje está em 11 países do mundo. Atende mais de um milhão de crianças. E acompanha cerca de 60 mil gestantes. Eu agradeço a Deus também a esta possibilidade que nós conseguimos para viver, para fazer o bem, para estimular também muitas pessoas a fazer. Eu peço a Deus que, nesses 60 anos de seu sacerdócio, nessa celebração, o seu magnífico, a sua ação de graças a Deus, o seu louvor, seja realmente fortalecido pelo louvor, a ação de graças, de todos nós que aqui estamos. Amigos, pessoas beneficiadas por ele, pelos seus parentes. Então, eu agradeço a Deus e peço que o Senhor dê a Dom Geraldo muita saúde, alegria e paz. A aposentadoria como bispo veio em 2008, quando o Dom Geraldo completou 75 anos. Desde 2014, ele mora em Londrina, cidade que o acolheu. Vive a cada dia o lema que escolheu quando iniciou a caminhada, a caridade com a fé. Dom Geraldo é uma pessoa de um profundo serviço, de uma profunda capacidade, de uma profunda doceridade a Deus e a Igreja e sua competência. Por isso, a homenagem pelos 60 anos de sacerdócio é muito importante. Salve, salve Roma, eterna tua história, cantamos tua glória, monumentos e altares, com a Deus apóstolos.